Então, ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro, e é nóis, hein, doidão. Eita! Tô ressacado, caralho. Cadê os caras, gã? Mas... É, subindo, 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 bagulho amarelo aí, ó. Marcado. É, esquerdinha, esquerdinha. Vai, bêbada. Tinha aqui na direita, ô. Ah, que maria. Avança direita aí, boca. Deitei um. Oba! Oba! Deitei um no meio. Deixa eu dar direito aí, ó. Se ele não mexe, eu largo da tecla e mexe outra vez. Ele dá. Tudo respeitado? Deitei um. Por real, velho. First blood. Tem um aqui comigo, gã. Na minha base aqui. Que? Lá em cima, lá em cima, aí, ó. Já passou pra esquerda um. Ó, boca, tu tá muito longe, boca. Finaliza aí no meio, boca. Na tua esquerda, viada. Pra não escalar o trabalho depois. Vão, onde vai tu? Vão. Ah. Não tinha, não tinha, Nubro. Puxa, puxa. Boa, boa. Boa, boa. Vão, bora, timão. Muito rápido mesmo. Oi, boa, tio. Boa, tchau. Tome a resolução aqui. Não vai servir porra nenhuma. um e aí e eu comi aqui mano joga aí e vai pular vai pular vai pular morreu também cai para o outro lado não vai dar para salvar vou achar nele aqui vou achar nele vai tomar no cu que eu morri na hora cara nem ferrando que espécie idiota um tiro comigo morri mata esse cara logo enviado ai corta tu ai vai tomar no cu ai o 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